A saudade aliou, a lembrança me trouxe a infância que longe deixei Vi saudoso do jogo de bola na porta da escola que um dia estudei A estrada cheia de poeira, a velha porteira abri e passei Mesmo sendo um dia bem frio nas águas do rio, de ponta saltei Ao fazer a curva da pedreira, depois da bordeira vi o casarão Perfeita e bem conservada, estava a escada em pedra sabão Muitas coisas ali recordei, assim que entrei no velho porém Vi aranha fugindo, assustada, buscando morada com o buraco do chão Fui lavar o meu rosto na bica que bem perto fica dos pés de bambu Suas moitas imensas e lindas abrigam ainda centenas de anus A curva ira trazendo cisquinho, fazia seu ninho no velho paiol E a queda da cachoeira formava arco-ris nas tardes de sol Nossa vida é um túnel extenso, começa imenso, estreita saída O destino é um moleque, travesso assina, às vezes se torna bandida Eu confesso, voltei magoado, mexer no passado me abriu uma ferida A distância aliou a saudade, voltou por maldade A ilusão de uma vida A ilusão de uma vida